Vamos lá pessoal, vamos aproveitar esse finalzinho de aula só batendo um papo rápido sobre mudança de estado físico. Cara, falou em mudança de estado físico, o que vem na cabeça do cara? Gostei, gostei. Essas duas coisas são importantes, é verdade. A primeira coisa importante na mudança de estado físico é lembrar que se eu estou medindo a temperatura de um objeto, à medida que eu jogo calor para ele, vai chegar duas situações onde a temperatura não muda. Essas duas situações onde a temperatura permanece constante, mesmo quando o cara recebe calor, é porque está ocorrendo algo, é a famosa mudança de estado físico. Vale lembrar que esse gráfico, os patamares perfeitamente horizontais, são para substâncias puras. Então tomem cuidado com isso, tem que ser substância pura para poder ter o gráfico desse jeito. Beleza? Bom, já que o que moleza só funciona quando tem variação de temperatura, não custa lembrar que o que macete funciona só quando tem variação de temperatura, nessas regiões inclinadas, e não custa lembrar que o que macete nasceu da ideia de capacidade térmica e da ideia de calor específico. Muito obrigado, capacidade térmica é uma característica de corpos, calor específico é uma característica de materiais. Sezinho dada, uma caloria por grama grau Celsius é a própria definição de caloria. Certo? Beleza? Então agora nós precisamos de uma outra matemática para poder fazer cálculos nessa região onde a temperatura não muda. E a resposta o pessoal já falou. É o famoso que moleza. É isso aí, vale lembrar que o que moleza nasce da definição de calor específico latente, que é tu saber a quantidade de calor que tu precisou para derreter ou mudar de estado físico uma certa massa. Foi a partir dessa definição que a gente passou multiplicando a massa e ficou famoso que moleza. Então para poder determinar uma quantidade de calor em uma mudança de estado físico, tem que saber o que? Para calcular a quantidade de calor durante uma mudança de estado físico, tem que saber o que? A massa que mudou de estado físico e o calor latente daquela mudança de estado físico. Então é por isso que a gente chama de quimoleza mesmo, porque comparado com o quimacete que tem que fazer o Δt e tem três variáveis, aqui está muito mais curto, muito mais tranquilo. Certo? Bom, as primeiras questões dessa área é bem light, né cara? Usar o quimacete é tranquilo. O perigo de repente é quando tem que usar o quimacete e o quimoleza. Se bem que recentemente a gente falou disso já, né? Lembra? Se eu quero transformar água, gelo em vapor d'água, tu desenha primeiro duas pedrinhas de gelo, duas pocinhas d'água, duas nuvenzinhas de vapor. Quimacete, quimoleza. Quimacete, quimoleza, lembra? Era só ter calma. Quando é que a água congele? O gelo derrete mesmo? Zero. Zero. E a água entra em ebulição? Zero. Isso tu é obrigado a saber. Isso quando a gente está na pressão atmosférica, né gente? Se for outra pressão, tu não é obrigado a saber. Ah, num planeta com que contém água a pressão é 2,5 atmosféras. Ele vai ter que falar o novo ponto de fusão e o novo ponto de ebulição. Mas a técnica não muda nada. Certo? Tudo de boa. E já que nós vamos falar em mudança de estado físico, a melhor maneira de compreender as mudanças de estado físico é através do diagrama quase. Diagrama de fases. Diagrama de fases. Quer ver? Já vai lembrar já. Antes de mais nada, né? Vamos lá rapidinho. Ó, sólido, líquido e gasoso. Além dessas aí, o que tu lembra? Plasma, que é o estado gasoso que chega a brilhar. E isso, parabéns, condensado de boas Einstein. Seria mais que o suficiente lembrar desses outros dois estados físicos. Mas existem outros ainda e ainda em estudo. Hoje, por exemplo. Como é o nome da mudança de sólido para líquido? É a mais difícil. Vamos fazer o contrário então. De gasoso para líquido? Liquefação. Liquefação. De líquido para sólido? Isso. Solidificação. Depois, de líquido para gasoso? Isso. Vaporização. De que três maneiras a vaporização pode ocorrer? Ebulição rápida ocorre em uma temperatura definida e toda a massa muda de estado físico. Evaporação lenta, a baixa temperatura de ebulição. Natural. Calefação. A passagem instantânea do estado líquido para o gasoso, quando o líquido atinge uma superfície superaquecida. Lembra disso? Então, vaporização tem três tipos. Ebulição, evaporação e calefação. Calefação é aquele da panela quente. Isso. Feitou o ovinho, não espera esfriar e vaporiza bem rapidão. E o amigo falou uma importante, que é a passagem direta do estado gasoso para o sólido. Isso. Exemplo clássico. Muito bom. Desodorante de banheiro, de maneira geral. Aqueles que penduram, aqueles sólidos que penduram e deixam cheirinho no banheiro. Quer dizer que do estado sólido, do estado gasoso, está deixando cheirinho, né? Certo? Sublimação. Então, faltou o que ali do sólido para o líquido? Fusão. Fusão. É o único nome que o nome já não sugere o que está acontecendo, de repente, né? Os outros todos estão embutidos no nome, né? O que está acontecendo. Não concorda o meu? Liquefação. Tornar-se líquido, etc. E tal. Bom. Sublimação é qual mesmo? É a passagem direta do estado sólido para o gasoso, como a naftalina, né? E o gasoso para o sólido? Também é sublimação. Legal a pergunta. Nos livros mais antigos, ainda vinha a palavra resublimação na volta. De gasoso para sólido. Mas caiu em desuso essa palavra. Então, geralmente, hoje, se fala mais sublimação apenas. O que é que passa de gasoso para sólido? A própria naftalina, por exemplo. Várias substâncias, né? O enxofre é um exemplo bacana. Nas cavernas, o cara pode ter o enxofre no estado gasoso, o vidro do solo. Na hora que ele atinge a parte superior das cavernas, ele volta a se solidificar. Tem uma experiência que se faz no ensino fundamental para a criançada, que é bem legal. O cara pega a garrafa de vidro, pede para o cliente trazer naftalina, bota a naftalina lá e manda a galera observar depois de duas semanas. Eles vão perceber que sobrou bem pouca naftalina lá embaixo. E aqui em cima tem um pozinho depositado aqui. É a naftalina que voltou a ir para o estado sólido na hora que atingiu a parte mais alta da garrafa. Não, é a pressão, na verdade, né? Que nem a água. A água, se tu botar uma pressão inadequada, uma pressão abaixo de 0,01 milímetro de mercúrio, certo? Uma pressão bem baixinha, a água não existe no estado líquido naquela situação. Ou ela vai estar sólida ou ela vai estar gasosa. Então, na verdade, toda substância pode sublimar. Basta achar a pressão adequada para que isso aconteça. Certo? Bacana pergunta. Então, sublimação, resublimação. E aí, pessoal, para a gente poder fazer um estudo mais completo dessas mudanças de estado físico, é que entra a história do diagrama de fases. Na próxima aula eu vou falar com mais calma do diagrama de fases. Essa parte aqui é mais bovinha, né? Certo? Mas essa parte do diagrama de fases eu vou querer gastar um tempinho a mais. Quanto tempo eu tenho? Cinco. Beleza? Galerinha, olha só. Pessoal, no diagrama de fases, para a gente construir ele, não sei se vocês lembram, a gente usa aquela máquina super moderna que tem dois botões, o botão da pressão e o botão da temperatura. Aí tu bota a máquina de uma certa pressão lá e vai aumentando a temperatura. Quando mudar de estado físico, né, do sódio para o líquido, tu marca o ponto. Quando mudar de estado físico do líquido para o gasoso, tu marca outro ponto. E vai fazendo esse mapeamento em várias pressões diferentes. Aí tu vai encontrando, né, vários pontos. E depois tu brinca de liga a ponto. E quando tu brinca de liga a ponto, surge um gráfico mais ou menos assim, ó. Então, para quase todas as substâncias, curas que existem, quando tu vai fazer o gráfico do diagrama de fases, ou seja, quando tu mapeia o estado físico dependendo da pressão e da temperatura, fica uma curva desse jeito. Uma curva muito característica, né, gente? Primeiro, esse ponto aqui é um ponto muito importante chamado de ponto crítico. E esse ponto aqui é um ponto muito importante chamado de ponto triplo. Bom, primeira coisa, aliás, de tudo, antes dos pontos. Que estado físico é esse? Como é que tu sabe que é sólido? Porque a temperatura foi diminuindo, 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 e aí congelou, né? Não é isso? Certo? Então, que estado físico é esse? Líquido, porque se vem do sólido aquecendo, mantendo a mesma pressão, vai para o estado líquido. E se tu continua aquecendo, vai para o estado? Gasoso. Então, a primeira coisa que tem que saber do diagrama de fases, tem que saber reconhecer onde é cada estado. Então, não vai estar escrito no vestibular que aqui é sólido, que ali é líquido, e que aqui é gasoso. Outra coisa importante é que esse ponto crítico separa duas regiões do estado gasoso, muito importantes. Essa separação está relacionada com a temperatura crítica. Temperatura crítica, meus amigos, é a temperatura acima da qual os átomos ficam tão agitados que o estado sólido e líquido torna-se impossível. Só o estado gasoso. E aí, nesse caso, o estado gasoso que está acima da temperatura crítica é chamado de gás. Beleza? E o estado gasoso abaixo da temperatura crítica é chamado de... Ou seja, vapor é um cara no estado gasoso que, se espremido, vira líquido. Ou até sólido. Gás é um cara no estado gasoso que pode espremer com toda a pressão do universo. Ele jamais será sólido ou líquido de novo. Tá beleza? Certo? Na próxima aula a gente vê o diagrama da água também, né? Lembra? Tem um chifrinho diabólico para o lado de cá. Certo? Tem um chifrinho que vem para cá. E dessa parte, tu pode arriscar só umas questõezinhas de que moleza. Só para a gente ver como é que a galera está, ó. Faz ali, ó, a questão... A página 5 dessa parte. Para essa aula, página 5. Então, duas páginas de tarefa, cara. Uma, duas, três exercícios. Meu Deus, como é fácil. Vamos, galerinha. Muito obrigado pela atenção, mão e creio. Professor, pode me ajudar. Para o peixe aqui que eu não... Olha o caralho aqui. Vou pegar o celular, não sei.